Vocês, todos aqui, porque assim, ligamos ontem para o prefeito e para a Deralda, assim que recebemos isso aqui, e pedimos uma reunião hoje urgente, certo? Urgente. E eu estou aguardando o seu Deralda, a gente terminando aqui, a gente retorna para a prefeitura para continuar as negociações. Ficou aberto, pode a gente voltar com a proposta. Viu? Ficou isso, tá bom? Se alguém não entender, eu explico, porque agora eu vou botar provocação e sugestões. Todos que estão aqui, levantem a mão. Você vai fazer a descrição da polícia hoje? É, mas eu trouxe a mão para poder levar para a mão. Tá, tá, mas ele é claro que está registrando aqui, é também o registro disso aqui, viu? De assembleia, viu gente? Cadê o Eduardo? Ele estava aqui. Eu estou aqui. Ah, tá, é isso mesmo. Quero que você visualize todo mundo, por favor, porque isso é documento, viu gente? Hoje, claro que tudo que vocês estão fazendo é, mas isso aí é documento. Quem concorda e aceita, ouçam, quem concorda e aceita, essa proposta do prefeito, levante a mão agora. Quem concorda com a decisão do prefeito de receber dividido em três parcelas apenas 8,87% em março, julho, em exemplo, levante a mão. Então, entendeu então a pergunta, né? Então, ninguém aceitou a proposta enviada ao prefeito. Ok, registrar? Quem faz a contraproposta, alguém tem alguma ideia? O que falar aqui de contraproposta? Vocês avaliam e vê se acha coerente e a gente vai. Entenderam? Não quer dizer que a proposta de você é só essa. Tiver duas, três, a gente leva. Porque assim, vou passar para vocês dificuldade financeira. Tem? Tem. Mas dentro de toda dificuldade, o prefeito conseguiu alavancar o município? Ou não? Sim. Ok. Estou perguntando o munícipe, viu? Foi o munícipe. Você agora. Conseguiu? Sim. Conseguiu regularizar as situações de todas as secretarias, inclusive algumas da educação? Sim. Sim. Qual é a disposição que o senhor prefeito ainda mantém? Categoria. Salário de categoria. Não é isso? Você sabe também por quê, né? Não tem dinheiro, mas a gente ganha mais que um mínimo. Não precisa muito dinheiro. Pode. E também o dinheiro que o Fundeb manda, os 20% que é tirado da prefeitura, que é de direito, é obrigatório, tudo isso é 100% o Fundeb. Vocês sabem disso? Sabe? Está no Banco do Brasil, tem a Folha no Tribunal de Contas, além do sindicato que passa isso para vocês. Então, as informações passam. 100% o Fundeb vai para a Folha. Mas de 2017. Se atualizar, não tem. E de lá, sim, 2017, com aquela planilha lá, a prefeitura hoje repassa. Lembra que era 700 mil reais que repassava para comprometer a Folha? Acumulando anualmente mais de 7 milhões. Lembram disso, desse cálculo? Com a estabinação do nosso salário que a prefeitura nos submeteu, diminuiu esse repasse de recurso próprio e hoje a prefeitura repassa ainda 300 mil. Certo? Além das obrigações fixas, que é o repasse dos 20%, o Fundeb. E agora os prefeitos, inclusive daqui, pediu, pediu em Brasília, uma contribuição da implementação do piso. E o Fundeb recebe? Recebe. E o Fundeb recebe 140 mil para a complementação do piso mensal. O comprometimento do prefeito nessa informação, que foi via requerimento dos prefeitos, inclusive ele, se não, não receberia, é porque pediu, separado do Fundeb, uma verba para isso. E essa verba, ela incorpora o montante para pagar a nossa tabela de 2017, o nosso salário de lá. O que as prefeituras deveriam fazer? Pegar esse dinheiro, o que veio, e diz, pô, só tenho esse. Senta e diz, ó, dos 12 eu só posso pagar 2%, porque isso aqui só dá 2%. E pagar 2%, se categoria aceita ou não, isso era tudo negociado, mas nunca foi feito e é incorporado ao montante e paga o nosso salário. Não está sendo desviado para outra coisa não, está no montante. Isso aí, juridicamente, é um comprometimento dentro da lei de possibilidade fiscal para o prefeito. Então é tudo montante de pagamento. Entendemos também que o recurso próprio, a arrecadação da prefeitura, ele pode sim pagar folha de pagamento. Aí vem a decisão política, que eu já ouvi da vice, ouvimos dos vereadores na época da luta. A prefeitura vai viver só para pagar folha. Entendem? Entendem isso? O discurso? Ok. 2017, resgatou a certidão negativa, melhorou o município. 2019, continuando elevando o município. Foi assim que fez? Vocês acompanharam essa trajetória, não acompanharam? 2019, a gente viu o auge do município de Ambumpe, de novo, todo lindo, pintado, isso e aquilo, não é isso? Né? Mas nosso salário, nada. Ok? Então agora é o momento, por quê? É o político, exatamente, simplesmente isso, gente. É o tempo que a PLP vai brigar, é sim. É estratégia de luta, sim. A gente vai trabalhar com popularidade do prefeito, batir meu discurso em cima disso, preserve, zele, por quê? Também não somos crianças. Pelo auge da política aí, todos vocês estão vendo, nenhum outro e foi declarado na Câmara. Jeovão perguntou e ele revelou. Vai se candidatar à reeleição? Se não tiver outro nome, sim. Não foi isso? Está registrado, TV Câmara. Se não tiver outro nome, sim. Anunciou mais ainda que dos 13 vereadores, me parece que só três anunciou a cadeira. que vai deixar, só três anunciou a cadeira. Então os outros todos, muita pretensão de concorrer e também de ficar, né? Então há muitas certezas pro lado político. E isso somos nós que administra também, aí já é outro poder que temos. Ok? Diante de tudo isso, há uma dificuldade? Há. Mas se houver sacrifício, disponibilidade, a gente tem que fazer acontecer. Alguém tem alguma proposta? Vamos para não se estender mais, que a gente precisa voltar à mesa de negociação. E, Natan, você deu uma ideia de algo que quer resolver, não? Acho pertinente. Alguém? Diga lá, vem aqui. Vem aqui, porque a sugestão tem que registrar, viu? É, não seria possível, não sei se a categoria aceitaria, é. Pagaria o reajuste, o piso, 2020, e parcelaria 2017, 2018 e 2019. Uma sugestão. Alguém que entende que é explicar se isso é viável, se há um comprometimento ou complicação ou não? Então, acha viável isso? Vou explicar enquanto matemática. Se você implantar, preste atenção, lembre-se que nós estamos recebendo tabela 2017, certo? Se você implantar, ó, se você implantar 12 agora na tabela 2017, você vai ter a perda dos 10 acumulativo, que é o natural da porcentagem. Mas também é uma sugestão, certo? Então, certo, colega? Não certo, colega lá em cima, Aline, não é assim? A gente tem essa pena, mas tudo bem. Bom dia. Gente, vocês lembram quando o Janete falava, há uns dois anos atrás, que vamos atrás de aluno? Lembram? E a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos colegas, e eu não estou falando com demagogia, com nada. Dobrou os braços e ficou confortável. Se a gente estivesse naquele momento, feito o que ela propôs, hoje a gente tinha mais alunos nas escolas, hoje a gente tinha uma arrecadação maior. Bom, vamos para o leite derramado? Não, não fizemos, agora a gente tem que trabalhar no que tem. Janete também fala, no ofício, que o prefeito diz que a lei de responsabilidade fiscal pode bloquear alguns repasses. E se a gente também brigar demais, esses repasses lá na frente serão bloqueados, e a gente vai ter uma situação pior. porque esse dinheiro vai ser bloqueado e vai tirar da unha. E aí vai ter aquele problema. Eu dei a ideia de se renegociar com o prefeito, pagar mudança de nível de quem não recebe, e se negociar um aumento menor. Menor, mas que estou simbólico. Porque em um determinado momento, quando eu fazia parte da comissão, eu ouvi na comissão, e vou falar disso aqui, colega, que vamos brigar pelo direito de garantir o que a gente recebe. E depois a gente briga para se reconhecer o nível de quem não recebe. Ok. Quem aqui foi para a Câmara brigar para não abaixar o salário? Muitos. Muitos. Não foi? Brigaram para bater o salário de vocês lá, sem baixar, não foi isso? De vocês não. Não, de todos. Inclusive o meu, que não recebe mudança de nível. Nós defendemos a... Mas, eu não estou falando só de Janete, não. Eu estou botando o meu também. Quem aqui, depois disso, foi lutar pela mudança de nível minha? Ninguém. 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 Eu estou dizendo Janete, não vamos botar Janete só nisso. Eu estou me colocando cada um como categoria. Ninguém foi, não. Então, eu acho injusto, claro, olhando para o meu umbigo, mas também olhando pela classe, porque muitos estão sem receber mudança de nível, que se disputa uma mudança de nível para a gente, e se vai brigar agora por um aumento de 1, 2, 3%, mas que seja simbólico e agrade uma parcela. Por que confortável? Eu dizer, ah, eu quero brigar pelo meu aumento de salário, recebendo 5 mil, mas não lembra do colega que vai estar recebendo praticamente o salário mínimo. Olha, só lembrando, porque a gente é cumprindo sua colocação, mas só lembrando, para não achar que há vítimas, vítimas nesse processo, porque realmente uma parcela que eu volto e digo discordo, tudo, né, a gente sempre teve esse debate com você, e outra questão, você não saiu à toa de comissão, a posicionamento que você e a colega também sempre teve muito honradez de assumir, é que só retirasse direito no projeto de quem tinha graduação e pós-graduação, de quem não tinha, não retirasse, isso era inconstitucional, que aqueles 10% que era para tirar de todo mundo, era para tirar de quem recebia salário aqui, dos quem não tinha nível, não era, só quis ser inconstitucional. Foram pedir aos vereadores também, eles também não puderam fazer, porque é inconstitucional. A questão de uma pessoa ou outra não receber sua mudança de nível, é temporal. Cada ano teve seu tempo de apresentar, e no momento que eu apresentei, foi o momento do embate, do travamento. Quando foi receber uma mudança de nível em 2012, a minha estava pronta no mês de setembro, no início de setembro, eu e Magnória quintei a entrada na prefeitura. Tive um grande embate com o Tenimário, que ele disse que não ia reconhecer a minha, porque era período eleitoral. Fui com o advogado, me informei, e não tinha nada a ver, porque era direito, em lei, então não era praticar assuntada. E eu tinha direito sim de receber, mas no embate de vai pra lá, vai pra cá, não recebi. Não recebi em 2013, 2014. Vi mudar meu nível na luta de 2014, que pagou 58 pessoas. O povo que tinha lá ainda, de ir, e desses 58, deixaram 18 de lado, por conta da titulação. Certo? Logo aí, nova luta na greve. Os que estavam lá, foram reconhecidos, essa turma ainda arrastando. Dessa turma arrastando, alguns foram pra justiça. E a gente tá nesse embate. Entrou com a gente, 109 mudanças de nível na justiça, com a PLB. Com a PLB. A prefeitura tá fazendo um levantamento, tá lá, três pilhas, deixa a mãe. Então tem mais de 109. Tem colega que nem entrou na justiça, e nem entrou na PLB. Não sei se são os cargos, não sei o que acontece. Mas lembre e entenda que vocês são professores. onde estão, tem ou pode estar perdendo tempo. Mas tudo bem, cumpri esse. Certo? Natan sugeriu, que também é uma proposta, nivelar quem falta, e passar lá o quê? O de 2018, 2019. É isso? se discutir um aumento, mesmo que seja simbólico, porque 2, 3, 5% em cima do salário de um professor graduado ou pós-graduado, é um valor, uma significativa. Uma proposta. O aumento, o aumento, o aumento de 5%, mais ou menos, nessa vale, de um professor pós-graduado, é praticamente o aumento desses 22% em cima do professor que não tem graduação. Aí vai... Reconheceu o nível de quem falta, e vamos estabelecer, Natan, vamos estabelecer. Nivelar de quem falta, e... O quê? 2018? Vamos tapestir por lá. 2018 parcelado até junho ou até março? Vocês concordam com esse negócio de pé dezembro? Está entendendo? Precisamos estabelecer, porque a gente vai levar para lá. E vai haver um recalculo nisso tudo. Então, assim, vamos pensar. Niverar e pagar os 10 divididos parcelados, o que você acha? São seis meses? Diga, diga, Palinha. O nível que está lá, porque tem gente que é nível 1 para o 4, e tem gente que é do 4 para o 5. É do que está lá, né? Acreditamos que seja isso. Entendendo, olha, entendendo que mudança de nível não vai ser para todos, claro, vamos rever esse cálculo que pode talvez ver se é possível. Não é para todos. Eu tenho uma média de, vamos pensar assim, uns 170 mais ou menos, vamos pensar por alto. Né? Mas entendendo que pós você atinge mais 40 e graduação mais 40. por cento. Atinge isso aí, passa isso aí, a gente está vindo caindo, vamos, vamos, deixa o que eu vou fazer. Vou levar a sugestão, a gente vai jogar isso no Excel para fazer as planilhas que a gente todo o seu cheiro está jogando com o técnico e ele fazendo a planilha para a gente chegar lá. Então fica, nivelar, só você ali embaixo. Acho que cançoso. Não estou? Não estou? É. 5. Pronto. Alguma mais sugestão, gente? Categoria, a gente sentou onde pensou em muitas. A gente sentou onde? Entre vocês, que parem ainda dando sugestão. Vamos para a gente. aqui, vou ler, viu? Isso aqui foi com o grupo, o grupo. Gente, vamos lá? Ó, até a colega aqui sugeriu uma parecida. Pagar 2018, 2019, que dá 10,98, 5,49 em março, 5,49 em maio, atualizaria 2018, 2019, e pagaria 12,84 em 6 meses, diluindo da 2,14 até dezembro. Diluindo, né? Diluindo. É uma possibilidade. Né? A gente lá na mesa, já tinha achado, ah, mas a gente não tem dinheiro, a gente tem, a gente falou, há uma possibilidade. Veja 2018, 2019, mas nem isso veio como proposta. O que que acontece aqui? O secretário de Finanças, ele quer segurar essa estabilidade da contabilidade. Que tal a estabilidade? Está a estabilidade. Assim, a proposta é atualizar 2018, 2019, em duas parcelas, de 5,49 por 5 em março e maio. Março e maio. E a partir de junho, pagar de seis vezes o 12,84, o 12,84%, ficando uma parcela de 2,14. Oi, Natan. Diga. O Simar, está parecendo a sua? É, parecendo. O Simar. Não, foi lá, está anotado. E é a mesma que eu falei, foi isso que eu disse, está parecida com a que a gente falou lá. 12. Não, entenda. As propostas vão estar ali e a gente vai votar, viu? Ok. Mas vocês não estão trabalhando com o Brasil? Sim. Não sei dizer. Até dezembro, eu acho. Natan, é isso que eu estou falando. E falei à prefeitura. Seu Geraldo, ele é financeiro, certo? Ele quer manter uma folha estável. O prefeito quer reeleição. Eu falo em sacrifício. Eu falo em sacrifício. Falei a ele. Eu fiz uma varredura no diário oficial, que é a obrigação de vocês também, viu? Abra o diário oficial, veja as contratações, veja as compras de fogos, de banda, veja a contratação da empresa de contabilidade que tem, quantos escritórios de advocacia, a prefeitura tem mais de 10 advogados, para que Jaime se tem mais de 10? Santos e Santos e todas as outras, outros escritórios de advocacia, falei tudo isso lá. Por que valoriza o salário tabelado do médico? O nosso é tabelado, mas não se respeita? Eu falei, por que não diminui de 18, 17, 15, 15 e 13 mil o salário do médico e não bota para 2,4 mil, que é a nossa média? Por que não? Por que não pega o seu salário, Jaime, e não baixa também para 2,4 mil? Falei, só professor, nós temos uma tabela de lei federal, de plano de carreira, amarrada em tudo quanto a lei que você pensar e ninguém cumpre. Entendeu? Então, Natan, o que eu apresentei lá, o que eu apresentei lá é, faça corte aqui, 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 que tem. Vai aumentar, preste atenção, se reconhecer hoje o 10,89%, já passa de recurso próprio, 300 e poucos mil, vai aumentar quase 500 mil. Isso é comprometedor, porque a arrecadação do município melhorou sim, e a gente, e eles gastam, eles gastam quase 30% da arrecadação geral. E por que não 40, por que não 50? Não está pagamento? E por que não? Porque realmente não cumpre o que está valorização do profissional e não de um sacrifício. Por que não? mas você, lá na zona rural, que está recebendo aquela estrada, e que mora lá naquela zona rural, três professoras, amor, não foi? Na reclama do salário. Ali é de recurso próprio também. É delicado. e outra, ainda corremos o risco, ainda corremos o risco de serem denigridas na rua dizendo que eles têm o dinheiro todo. Como a gente só pretende, isso é um tiro no pé. Não, tem que falar tudo, colega. Vamos aí, outra. Olha, a de Raimunda saiu aqui também, que a Raimunda botou assim, parcelar o ajuste de 12,84 só 2020 e o outro discute parcela, não é isso, Raimunda? É, pagar 2012 ou 2020 e parcelar 2018 ou 2019. Pagar 2020 e parcelar 2018 ou 2019. Esse montante assim fechado é difícil, viu? Aí agora, financeiramente é complicado mesmo. Porque o 12, o 12 é 12% para a gente, mas a Prefeitura além do 12 tem os encargos e isso aumenta. Certo? Isso é um banco. Ok, já temos três ali. Diga. Jura que você quer dado para concordar com o prefeito que não tem dinheiro? O dinheiro que eles têm em mão é fudeb, é do piso e aí vem os recursos próprios. São decisões políticas e a pressão que a gente pode fazer, galera. Peraí, quem você fica, galera? Quem você fica, galera? Quem você fica, galera? Sim. diluindo dessa forma. Mas aí é que está. Aí é que está. Pode parecer essa interpretação, sim. Claro que pode. E de que forma a gente vai fazer isso? Se a gente sabe que há uma impossibilidade, observe, a gente tem que fazer uma proposta. Porque eu estou dizendo a vocês, vocês sabem, tanto é que as contas foram rejeitadas pelo índice de pessoal. Quando eu li aquilo três vezes, isso infelizmente não era não o nosso problema. Outra coisa que tinha lá, que a gente analisou nos autos do tribunal, é que diz que além do índice de pessoal, foi rejeitada porque o relatório foi inconsistente. O que é relatório inconsistente? Isso aí é competência jurídica. Ele não pode explicar porque está gastando. Ele tem que falar que o gastou. Está lá, relatório inconsistente. O relatório ele torna-se inconsistente nesse parâmetro. Ok. Eu sei. Vai acontecer. Vamos. Então, tranquilo. Entendeu, Gilson? Entendeu? Então, assim, de qualquer forma, a gente tem que passar uma outra proposta assim. O que na canta ele trouxe, vai ter dinheiro, vai sair. Isso eles vão ter que arranjar. Claro que nós sabemos a inviabilidade desse idoso no mundo total. Mas, diluído, pode-se fazer um sacrifício. Qual é o sacrifício? Vai cortar na casa de outra pessoa, não mais na gente. é tirar daqui e voltar ali e não está se fazendo. Porque está vindo outra banda da população ao qual quer agradar. Entenderam? Está entendendo, Gilson? Mas, diante disso aí, você acha que não deve dar nenhuma proposta? Hã? Deve, né? Outra coisa, gente, que se a gente voltar e nada disso acontecer, eu retorno aqui. O que é que vai acontecer? Como vai ser construída essa luta? Quais serão os próximos passos? Vai ter força para isso? Ou está unido a lutar? Certo?